Ali, eu estava tentando de tudo e não conseguia em cima do Trulli. Daí, na última volta, é uma coisa que eu falo para as crianças. Criançada, não fecha, não tranque a porta na última volta, porque é aí que se cria a chance. E foi o que o Trulli fez. Naquele momento, ele vinha numa boa, se ele continuasse, eu não teria chance. Ele foi fechar, quando ele fechou, eu cheguei mais perto. E aí, quando ele tinha que fechar realmente lá naquela curva, ele acabou que não trancou, tinha um buraquinho para mim, eu falei, se tem, eu vou colocar por dentro. Então, foi um momento muito legal. E também rolou ali o pódiozinho do Cerrado, ali no final, né? Mesmo porque ali valeu o pódiozinho.